Para que moto louco, tio! Fala galera, 4 Canecos, beleza? Olha só o que a gente arrumou aqui pra dar uma volta, meu irmão. Ó, CBR Fireblade. Mano, o que que é isso, velho? Moto mil cilindradas. Ó o painel, que louco. Nossa, mano, animal, velho, animal. Olha. Caralho, mano. Bom, galera, eu cheguei a andar na SP, na CBR mais nova, né? Lá no Aras Tuiuti. Se você não viu esse vídeo, olha aqui no card e dá uma olhada lá. Essa aqui é o modelo 2014. Que tinha até então sido a última versão lançada da CBR. Então bora dar um rolê nela. Mostra Zero. Dezinhada, 19 mil quilômetros. E amei, velho. Puta que pariu. 180 cavalos de potência. Super na mão, amor. Super na mão. Vamos, galera. Sai da frente. Olha isso, cara. Essa moto anda, velho. Cara, de terceira ela quer empinar, velho. Olha isso, super na mão, cara. Super na mão. Parece que a moto tá colada no chão. Mano, que moto agressiva, cara. Ao contrário da SP e das novas CBR. Essa aqui não tem nada de controle. Essa é no braço, brother. Essa aqui não tem controle de empinada, controle de não sei o que. Olha, olha o tanto que freia, mano. Nossa, cara. Que louca essa moto. Olha. Cara, animal, 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 velho. Que que é isso, mano? Ela também é diferente das novas. Não tem click shifter, né? Não tem nada disso. Ela é completamente na mão. Isso não tira o mérito dela de ser uma puta de uma moto. Cara, que moto nervosa, velho. Cara, acho que ela é mais nervosa que a nova, será? Nossa, velho. Não dá pra porra isso aqui, velho. Olha isso, mano. É um mundo forte, cara. Galera, eu não tô de macacão nem nada. Então por isso eu não vou dar uma stop speed maluco nela. Nossa, cara da puta. O que que é isso, velho? Nossa, mano. Nossa, tio. Caralho, velho. Que moto brava. Que emoção, velho. Nossa, aqui tem que manerar porque tem radar aqui, velho. Cara, que moto louco, tio. Mano, nossa, que pesão de moto. Sensacional, galera. Sensacional. Olha. Vamos voltar aqui. Mano, que coisa mais forte, velho. Nossa, cara. Ela é muito brava. Muito brava. A CBR Nova, ela entrega a potência de um jeito um pouco mais manso. Não que ela seja mais mansa. Ela tem até mais potência. Mas, cara, ela... A entrega de potência é diferente. Ela é absurdamente brava, cara. Vamos lá. Nossa, velha. Ela é muito. Isso é louco, tio. Ela é muito. Tchau, tchau. Mano, ela tem que me dar a descida, mano. Cara, que absurdo, velho. Que da hora, velho. Mano, essa moto é um absurdo, cara. Que isso, velho. Meu Deus. Nossa, cara. Não vou nem dormir hoje. Galera, vou parar aqui pra te dar umas fotos. Já eu volto. Bom, galera, fotos tiradas. Vamos voltar pra concessionária. Mano, que moto bruta, cara. Cara, não dá pra acelerar a altura que ela vai empinar, velho. Sozinha. Ela tá empinando de segunda, terceira. Cara, muito brava. Olha isso, cara. Parece que a moto tá escutada no chão, velho. Nossa, o câmbio dela é extremamente preciso. Mesmo tendo que apertar a embreagem aqui, Ele deixa... Ele toca a marcha muito rápido. Cara, brava. Brava, brava, brava. Vamos pôr sexta e vamos acelerar ela. Depois do próximo radar, ali. Pra gente ver qual que é o comportamento dela. Deixa o caminhão passar. Vamos lá, galera, ó. Acelerei tudo. Vamos sentir como é que é o torque dela. Ó como é que ela abre. Ó como é que ela abre ali. Passou de seis mil giros, ó. Ó, ela abre de uma vez. Assim dá pra ver a faixa de torque, a faixa de potência da moto. Cara, você tá andando com ela, na hora que ela abre aqui pra cima, mano, a moto levanta. Na hora que ela estica a suspensão dianteira, eu tô tirando a mão, porque o asfalto aqui não é muito bom. Então não é o ideal pra empinar a moto, né? Mas, cara, ela empina só no motor. Extremamente agressiva, cara. Olha. Muito brava, velho. Muita brava. Muita brava. Eu não tô nem falando direito, mas... Cara, é uma moto muito na mão, cara. Muito na mão. Cara, que moto louca, velho. Olha isso, velho. Mano, ela acelera muito rápido, cara. Que que é isso? Que covardia essa moto aqui, cara. Meu Deus. Que que é isso, brother? Que moto forte, cara. Nossa, mano. Cara, ela é muito brava. Muito brava mesmo. Olha. Olha. Mesmo que o escape original tá com um barulhão muito louco, ó. Imagina eu mandar uma Krapovic aqui. Ixi. Olha, o câmbio dela é extremamente preciso, cara. Extremamente preciso. Mano, sério. Essa moto aqui não perde nem um pouco pras motos mil de hoje. Pras 2019 aí. Não perde nada. A única coisa que ela vai perder é a parte de eletrônica que as outras tem, né? Modo de pilotagem, aquelas coisas e tal. Mas, cara, vamos pensar. A mais barata dessas motos aí vai ser a CBR nova e a Sred. Na faixa de 70 e poucos, né? Beirando 70 aí. Pô, com 54 você consegue comprar uma moto dessa, entendeu? Que tem basicamente tudo que as outras vão te oferecer. Uma aceleração bem compatível, velocidade final. A única coisa que ela não vai ter é a parte de eletrônica. Mano, que moto foda, velho. Que foda. Não tem outra palavra. Cara, deliciosa, deliciosa. Posição de pilotagem aqui, muito agressiva. Tem gente que fala assim, ah, dói as costas. Bom, eu sinto dor nas costas, mas eu não sinto com moto. Eu sinto dor nas costas de ficar em pé. Agora, de sentar em moto, andar assim, pra mim ela tá ótima. E outra, na hora que você tá andando na estrada, lógico que você acaba aplicando um pouco mais de força na mão, por conta da posição dela, então o que você tem que fazer é segurar no abdômen e segurar na perna. E isso vai te cansar um pouco mais. Mas, mano, é moto esportiva, né tio? Outra coisa que dá pra fazer é que na hora que você tá carenando, você solta o peso aqui no tanque aqui. Solta o peito no tanque. E aí você consegue aliviar a dor nas costas, né, no caso, se você tiver. Cara, olha lá, você tirou a mão. Eu continuo aqui na mesma posição. Olha lá, tirou a mão, tá na mesma posição aqui, ó, o corpo. Isso significa que eu tô jogando o peso, toda a força, né, do meu corpo no abdômen e na coxa. Mano, nossa, moto linda do caralho, viu tio? Esse brancão dela aqui, ó, todo mundo olha na rua, cara. Tá, tá fino o negócio, velho. O negócio tá fino. Mano, incrível, 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 incrível. Com certeza já entrou na lista das motos mil que eu acho mais louca na história. Anda demais, cara. Demais. O que que é isso, cara? Que moto louca. Sério, eu tô apaixonado, velho. Tô apaixonado. Olha aqui os detalhezinhos dela. Mano, eu não tenho o que falar dessa moto. Animal, animal. Bruta, 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 bruta. Nervosa pra porra. Ai, ai, a Carlota vai ficar até com ciúminho agora ali, porque, coitado. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, porque eu amei fazer reira. E vou devolver ela aqui. Quero agradecer de coração aí pro Cicinho, pro Pedro, pessoal aqui da Honda, da Daytona. Cara, animal essa moto, animal. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. E até a próxima, valeu, falou.